Olá pessoal, esse daqui é o Champendac, uma fruta ainda pouco conhecida no Brasil, na verdade é conhecida mais por colecionadores. Ela se assemelha muito à jaca, mas ela, na verdade o sabor dela é muito doce, ela se assemelha a um tutti-frutti e ela por dentro, ela também não é nada visguenta, também pode ser aproveitada a polpa e a sua semente. A origem dela é da Ásia, não se sabe específico, mas é bastante encontrada em Bornell. Ela é domesticada há mais de 300 anos, então as árvores domesticadas como essa crescem até 10 metros de altura e as que são da floresta podem chegar até 50 metros de altura. Ela cresce numa linha reta, então ela não se espalha e é uma árvore muito bonita. Ela pode ser plantada em solo, de preferência no sol e não pode ser cultivada em vaso de forma alguma. Ela gosta de clima tropical, mas aguenta o frio desde que não tenha temperaturas muito bruscas de queda como geadas. Então não é aconselhado para a região alta de Santa Catarina e nem Curitiba. E agora nós vamos experimentar o Champendac. Pessoal, vamos experimentar o Champendac, mas eu vou dizer para vocês que eu não como jaca, não gosto. Eu acho muito visguenta, então vamos ver se realmente é tudo isso. Porque o pessoal aqui está na empolgação, falando que é muito saborosa. É assim, né? Que descasca ela. Tá certo, né? Como vocês podem ver, ela se assemelha bem a uma jaca, né? E agora vai ser a hora da comilança. Então o pessoal vai atacar o Champendac aqui e vamos experimentar para ver se é muito gostosa. Realmente é gostosa. Muito docinha. Parece realmente um tutti-frutti. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.